Canal Descoberta UFO, avistamentos reais de OVNIs pelo mundo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos. Deixe seu like para ajudar nosso canal a crescer. Sua opinião é muito importante, por isso comente o vídeo. Se você possui algum vídeo ou foto de OVNI e quer nos enviar, por favor mandar para o e-mail descobertaufo.com Não esqueça de informar a data, o local e o relato do avistamento do OVNI, mencionando também o nome da pessoa que fez o vídeo ou a foto. Eu capturei acidentalmente, enquanto filmava o eclipse solar, em 17 de agosto de 2017. Tentei aumentar o zoom o máximo que pude. Tentei aumentar o amostia deriga as minhas. ? Apoio de empresas. Eu estava sentado em uma árvore de frente para a caça ao cervo, no sudoeste. Às 17h38, uma luz foi notada aproximadamente 70 graus acima, viajando para o leste. Lutei por cerca de 20 segundos para descansar o rifle, tirar as luvas e tirar o celular do bolso. A luz mudou imediatamente a direção de viagem para a sudoeste e comecei a gravar o vídeo. A luz continuou movendo-se para a sudeste por aproximadamente 36 segundos antes de apagar. A luz mudou. A luz mudou. Não acredito que vi meu primeiro OVNI depois de 45 anos. O que é isso? O que é isso? O que eu quero dizer? O que é isso? 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 O que é isso no céu? Mais que eu já vi de uma janela de avião. E nunca notei um objeto para manter a altura paralela em movimento com um avião como este. Sem emitir fumaça atrás disso. Outros aviões passam nos unindo a distância. Eles aparecem de vista rapidamente. E não era bem assim. Fiz uma série de 3 vídeos com meu telefone das 19h28 a 19h32. Outros aviões passam. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL